O que você faz com as garrafas PET? Acredita-se que uma garrafa PET leve entre 200 e 600 anos para se decompor no meio ambiente. O Brasil é um dos países que mais reciclam o polietileno tereftalato, ou PET. Mesmo assim, 41% das garrafas PET descartadas ainda não são recicladas. Isso equivale a mais de 200 mil toneladas. Onde vai parar tudo isso? Tudo isso vai parar na natureza. O PET tem na sua molécula um dos monômeros, que é o ácido tereftálico. Ele é aromático, ele é cancerígeno, causa um monte de problemas na saúde. E quando começa a haver decomposição do material na natureza, por efeito de radiação ultravioleta, etc., vão ser liberados fragmentos das moléculas que são extremamente tóxicas. Os catadores de resíduos sólidos recolhem os materiais feitos de PET e enviam para uma usina de reciclagem. Ele vai ser transportado para uma indústria. Nessa indústria, esse material vai ser triturado. Depois de triturado e lavado, ele se torna um material chamado flake. Ele passa por um processo de um leve derretimento para ele se tornar um grão. Quando ele se torna grão, ele se torna de novo matéria-prima para ser utilizado em diversos produtos. A reciclagem de uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. Você também pode reciclar garrafas PET. Olha só, vamos fazer então um pote para guardar objetos, um porta-treco. Para isso, nós vamos precisar de uma garrafa de refrigerante. O corte tem que ser feito horizontalmente nessa parte do meio. até separar o pote do restante da garrafa. Nessa fase aqui, nós vamos cortar o vinco vertical, sempre medindo desse último horizontal dois dedos. Sempre cortando o vinco um sim e o outro não. Pronto, então depois que todos estão cortados em pétalas, só arredondar as pontas. É como se fossem algumas pétalas. Vamos fazer umas pétalas aqui no final. Pronto. Aí com as pontinhas arredondadas, você vai fechando, testando para ver se vai realmente funcionar. Pronto. Se sua cidade ainda não tem coleta seletiva, separe os materiais feitos de PET e procure postos de coleta ou cooperativas de catadores. O que você faz? Reduza, reutilize, recicle. Pratique o descarte responsável. Pronto.